Hedge, você está no segundo álbum, que é o Revel, tem planos para o terceiro? Como é que estão os trabalhos desse disco que está na rua agora? O trabalho está bacana, fluindo bastante, estamos fazendo show em todo o Brasil, está bem interessante. Quanto às novidades, tem que ter calma aí, né, viu? Lancei o Vivaiz em 2012, o Revel agora em 2015, o Na Margem Distante é de 2009, teoricamente está entre três e três anos, estou lançando alguma coisa, então em 2018 sai outro, quem sabe. As coisas estão indo meio rápido, né cara, no hip hop hoje aqui no Brasil, antes as pessoas davam mais um espaço entre um lançamento e outro. E essa coisa te preocupa, você é cobrado pelos fãs por ter coisas novas, por conta dessa coisa rápida que hoje o pessoal busca as músicas novas cada vez mais rápido? Biu, isso é uma grande questão assim, cara, eu acho que é muito lançamento e entrar nessa corrida, a quantidade ali, acho que pode atrapalhar a qualidade das coisas. Eu acho que não, cara, acho que não tem que ter essa pressa não, acho que tem que estar sempre trabalhando, sempre lançando alguma coisinha nova, fazendo entrevistas e tal, aparecendo e tal, mas acho que quanto a projeto, a conteúdo, a substância de projeto assim, eu acho que vale a pena você ter calma, desenvolver com calma, escrever legal. Eu sempre tive como referência bio, racionais, vocês sempre tiveram muita preocupação assim em passar essa substância assim, né. Então assim, por mais que seja diferente o gênero, o meu de vocês, eu me preocupo também com isso, cara, eu acho que tem que ter uma coisa diferente, tem que ter um diferencial ali, a lírica também tem que ter uma coisa, tem que ser uma coisa trabalhadinha assim, bacana, né. Pensada, né, cara. Eu já vi, já sei da tua opinião, já vi você falando sobre isso, mas muita gente acha que o cara que faz rap só ouve rap. Quais são as outras coisas que você ouve ali de rap? Cara, eu acabo ouvindo trap, muito trap novo lá da gringa, mas eu sempre ouço música popular na rádio, sempre estou ouvindo, cara. Gosto de samba, gosto do pagodinho, gosto de rock também, rock nacional também curto ouvir, rock gringo também curto ouvir. Cara, eu acabo ouvindo de tudo assim, reggae também gosto de ouvir. Então, os caras que já morreram também gosto de ouvir. Então, tipo, acaba sendo uma mistura de tudo mesmo assim, acaba que o que a gente faz, às vezes, é o que a gente menos ouve, né, cara. Mas é bom que a gente traz coisa de fora, agrega e cria uma coisa nova, né. Acho que o bacana é esse assim, se você não tiver, você tem que estar ligado em outras coisas assim, para trazer um novo para o seu trabalho, isso é importante. E aí Obrigado.